E você que tá aí do outro lado, que ainda não é inscrito, vem pra cá se inscreve no nosso canal deixa aquele seu joinha pra ajudar a fortalecer o nosso canal e não esquece de ativar o sininho pra receber vídeos novos em primeira mão assim quando cair no canal. E você que tá aí do outro lado, que ainda não é inscrito, vem pra cá se inscreve no canal e não esquece de ativar o nosso 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 canal.